E aí meu parceiro, suave né? Mano, esse dia tava pensando aqui do veneno que a gente passou, cê é louco É meu mano, nem me fala Mas aí, mas tá como hoje o irmão E sua coroa mano, como é que ela tá? Manda um abração pra ela lá E aí, e aquela pesada? Vamos mandar ela? Vamos mandar ela? Hoje eu lembro do tempo pequeno Minha família passando veneno Que hoje graças a Deus eu tô tendo Que hoje graças a Deus eu tô tendo O meu sonho era ter uma moto Hoje em dia minha vida mudou Graças ao meu Deus, meu Senhor Tô portando só vários robôs Tem CJ com as rodas amarela Meia meia também é a tenera Hoje os mano fala quem me dera O menorzinho saiu da favela Junto com a minha família já era Minha vida já tava completa O meu sonho se realizou O meu sonho se realizou Olha só o veneno passou Eu lembro bem daquela mina que acreditou No meu trap não abandonou Obrigado por tudo amor E hoje em dia só porto zobô Eu lembro bem daquela mina que acreditou No meu trap não abandonou Obrigado por tudo amor 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 Hoje em dia a melhota chegou Hoje em dia a melhora chegou No meu bolso a chave do zobô Eu lamento pra quem me humilhou E os carvão na conta aumentou E os carvão na conta aumentou Meu extrato quase triplicou Hoje em dia sou um vencedor Um abraço pra quem me ajudou Na garagem as naves sem placa Pode ir pra que elas não é roubada Saiu ontem da concessionária Sabe aqueles bordes da quebrada Hoje em dia tão todas quitadas Hoje eu sou orgulho da quebrada Hoje eu sou orgulho da quebrada Salve jardim sim a quebra amada Um abraço pra todas quebradas Na garagem as naves sem placa Pode ir pra que elas não é roubada Saiu ontem da concessionária Sabe aqueles bordes da quebrada Hoje em dia tão todas quitadas Hoje eu sou orgulho da quebrada Salve jardim sim a quebra amada Um abraço pra todas quebradas 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 Hoje os mano fala quem me dera O menorzinho saiu da favela Junto com a minha família já era Minha vida já tava completa O meu sonho se realizou Olha só o veneno passou E hoje em dia só porto zobô Eu lembro bem daquela mina que acreditou No meu trap não abandonou Obrigado por tudo amor E hoje em dia só porto zobô E hoje em dia só porto zobô Eu lembro bem daquela mina que acreditou Tchau Tchau